Amados e amadas de Deus, hoje dia 27 de setembro, hoje a igreja celebra o dia de São Vicente de Paulo e lembramos hoje de todos os vicentinos, os que trabalham com uma missão tão linda de cuidar das pessoas pobres, das pessoas que passam por dificuldades, vocês são a alma da igreja, o trabalho que vocês realizam é um trabalho belíssimo, parabéns, que possa aumentar mais e mais pessoas querendo fazer o bem ao próximo, a exemplo de São Vicente de Paulo, hoje no nosso Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos de 18 a 22, aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele, então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo de Deus que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou, mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus, mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Amados e amadas de Deus, ontem o padre perguntava, se você procurava ver Jesus, hoje a pergunta é outra, você conhece Jesus? Essa é a pergunta que eu te faço hoje, você conhece Jesus? Teve uma vez que aqui em Barretos colocaram um outdoor, e nele estava escrito assim, você conhece Jesus, ou só ouviu falar? Quem só ouviu falar, são essas pessoas que vão dizer que é João Batista, que é Elias, ou que é algum dos antigos profetas, mas quem conhece Jesus, sabe que ele é o Messias, o esperado, o verbo encarnado. Conhecer Jesus é algo que traz uma definição, é algo que tem a possibilidade ali de mudar o rumo da nossa vida, porque é a partir do momento que eu conheço Jesus, que eu quero segui-lo, que eu quero buscá-lo, que eu quero aprender com ele, que eu quero viver os seus ensinamentos, é preciso conhecer Jesus, que eu possa conhecer mais e mais, assim como Pedro teve a condição de responder quem é Jesus, tu és o Cristo de Deus, que eu também possa saber dizer quem é Jesus na minha vida. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo.